A lápis, óleo! Toma, 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 toma! Fim, fim, fim! Fim, fim, fim! Fim, fim, fim! Fim, fim, fim! Fim, 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 fim! Que bom! O que é isso? Ah! Não teria nem o velho! Ah, não! Que vai subir! Ah, não! Que vai com o gusão! Se vai lançar! Cuidado, porque se vai lançar! Se vai lançar! Já se vai lançar! Cuidado! Ei, ei, ei! E aí vai, Aurora! Ayúdale! Permítanme! Pará-lhe, pará-lhe, pará-lhe! Ven para cá, ayúdale! Ayúdale!